Bom gente, e aí, beleza? Bom, sou do Explicador Virtual e nós vamos continuar a nossa aula aqui de Matemática. E vamos continuar com o nosso assunto, que são as potências. Bom, divisão de potências. A gente já viu a multiplicação de potências, vamos entrar nesse assunto aqui. A divisão entre potências só é possível com potências de mesma base, assim como na multiplicação. Então, mesma coisa da multiplicação, a gente só pode fazer divisão com a base igual. Tem a lógica inversa da multiplicação. Na multiplicação, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Na divisão, iremos conservar a base e diminuir os expoentes. Então, vamos ver o exemplo aqui. 3 elevado a 12, dividido por 3 ao quadrado. Mesma coisa que a gente fez na multiplicação, só que em vez de somar, vamos subtrair. Conservei a base e diminuir 12 menos 2, dá 10. Então, 3 elevado a 10. Exemplo 2. 4 elevado ao quadrado, dividido por 4 elevado a menos 2. Então, o que a gente vai olhar aqui? Ah, tem um expoente negativo aqui, não tem problema. O importante é só somar e subtrair aqui nesse caso. Nos casos da divisão, dá uma multiplicação. Então, vamos diminuir aqui. 2 menos, menos quem? Menos 2. Então, só cuidado com o sinal. Menos com menos, dá mais. 2 mais 2, 4. Ou seja, 4 elevado a 4. Então, alguns exercícios aqui envolvendo a multiplicação e a divisão de potência. Vamos resolver aqui. 4 elevado a 30 vezes 4 elevado a 12. Como é que a gente resolve a multiplicação, gente? Conservo a base, faço o que com os expoentes? Somo 30 mais 12, 42. Bem simples, bem tranquilo. Então, 30 mais 12. Estou mudando só os expoentes ali. E o resultado é 4 elevado a 42. A base sempre vai ser a mesma na divisão e na multiplicação, gente. E a letra B. 3 elevado a 10 vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a 30. Então, tem o que? Sempre as bases iguais. Então, o que eu faço? Só somo aqui os expoentes. 10 mais 2, 12 mais 30, 42. Então, sei que vai ser 3 elevado a 42. Está aqui o nosso resultado. Agora, 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado a 12, vezes 2 elevado a 20, vezes 2 elevado a menos 35. Tudo a base igual? Sim. Então, o que a gente faz? Conserva a base e só soma os expoentes para saber qual vai ser o nosso novo expoente. Está aqui. 3 mais 12, mais 20, mais menos 35. Então, 3 mais 12, 15 mais 20, 35. Mais com menos, dá menos. 35, que dá isso aqui tudo. Menos 35, dá zero. Ou seja, 2 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, eu sei que vai dar 1. Então, essa conta inteira, que a gente fez, no final ela só deu o quê? 1. Então, não tem mistério, gente. Olhou a base. É igual? Só somar, só diminuir, dependendo do que você quiser. 5 ao cubo, vezes 5 elevado a zero. A gente vai somar 3 mais zero, 3 mais zero, vai dar 3. Ou seja, 5 elevado a 3. É porque é uma coisa bem simples de a gente ver também, é o seguinte. 5 elevado ao cubo, vezes 5 elevado a zero. 5 elevado a zero é quanto, gente? Isso aqui, na verdade, não é 1? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, 5 elevado a 3, vezes 1. Qualquer número vezes 1, dá o quê? Ele mesmo. Está ele aqui. Então, de duas formas, de duas maneiras, a gente conseguiu chegar no mesmo resultado. Ou você multiplica isso por 1, ou multiplica, ou somos expoentes. E ambos dão o mesmo resultado, dão certo. Aqui já tem uma divisão, gente. 4 elevado a 30, dividido por 4 elevado a 12. Na divisão, o que eu faço, gente? Conservo a base. Vai ser um 4 aqui. Em cima, vou diminuir. 30 menos 12. E vai ser meu novo expoente. Então, deu 4 elevado a 18. Letra F. 12 elevado a 3, dividido por 12 elevado a 2. Mesma coisa. Base igual, o que eu faço? Conservo a base e só diminuo o expoente. Já com a divisão. 3 menos 2, dá 1. Então, vai ser 12 elevado a 1. Só está 12 aqui, gente. Por quê? Só lembrar, gente. O expoente 1 aqui em cima, não preciso botar, gente. Então, é como se fosse uma redundância. Se eu tenho só um número, se eu tenho só 12 ali, eu já entendo que o expoente aqui em cima dele é 1. Então, não preciso colocar. Minha resposta não é 12 elevado a 1? Só 12. Não precisa botar outro número em cima, que eu já entendo que tem um 1 aqui em cima. Outro exemplo aqui, outro exercício. 6 elevado a 3, dividido por 6 elevado a 12. Então, o que a gente vai fazer? 3 menos 12, gente. Vamos só relembrar. Subtração aqui, ó. Subtraio. 12 menos 3 dá 9 e dou o sinal do maior. Negativo. Então, o expoente nesse caso, ou da resposta, vai ser negativo, gente. Vai ficar 6 elevado a menos 9. Não tem problema que a resposta tenha o expoente negativo, não, gente. Tanto que a gente está vendo os outros exercícios, a gente nem está resolvendo a potência, não. A gente só quer resolver essa divisão. Está deixando em forma de potência, não tem problema, não. A gente não está ligando para isso. Está ligando para resolver aquela operação ali. E na última letra, 3 elevado ao quadrado, dividido por 4 elevado a 3. O que a gente faz? É uma divisão. A gente vai diminuir os expoentes ali? Claro que não. Então, não podemos resolver, gente. Por quê? Sempre observar isso aqui, gente. A base aqui não é igual. Então, a gente não pode resolver. Então, essa questão aí de divisão, gente, ou multiplicação, é bem tranquila essa parte, porque vamos deixar só a base igual, só vamos mexer no expoente, o quanto é de somar ou diminuir. Então, tem uma simplicidade maior nesses casos. Bom, galera, nós vamos ficar por aqui. Então, até a próxima aula.